Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde, quase boa noite a todos. Estou aqui com a camisa do Palmeiras? Não, tá, gente? É porque eu vou para a igreja e aí acaba que esse assunto que eu vou falar é a relação entre Palmeiras e Botafogo. Algo que me animou um pouco no dia de hoje, trazer duas notícias positivas agora no final do dia. A primeira é que o Botafogo estava na disputa, segundo o PVC, com o Palmeiras para tentar a contratação do Bruno Rodrigues. E isso mostra grandeza. O Botafogo estava ali na disputa para trazer um grande jogador, um jogador que se destacou no Campeonato Brasileiro. Então eu consigo hoje ter um pouco mais de otimismo em relação ao Botafogo intensificando o mercado da bola. Claro que só tentar e não conseguir não leva a nada. Mas é melhor tentar e não conseguir do que trazer um Zé Gatinha, um Davi Araújo, uns jogadores assim. Então, a Leila Pereira olhou aí no mercado e está vendo o Botafogo tentando atravessar negociações. O que pesa também? O Palmeiras é campeão. O Palmeiras vem nos últimos anos ganhando títulos. E isso, para o Bruno Rodrigues até mesmo ele falou, é algo que pesa às vezes na escolha entre Palmeiras e Botafogo. Às vezes o teto salarial vai ser a mesma coisa, o projeto é a mesma coisa, mas aí ele vai falar, vou para o Palmeiras ou vou para o time pipoqueiro do Botafogo. Então isso daí também pode refletir também nessa situação hoje. Então o Bruno Rodrigues talvez seja o primeiro duelo dentro desses reforços que o Botafogo busca.